Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera. Estamos eu, meu personagem, e hoje, depois de muito tempo sem gravar, estamos aí de volta com a nossa série Iniciantes, aonde toda quarta-feira a partir das 18 horas estamos aí, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Então já sabe, dá like, favorito, tamo junto e é nóis. Hoje nós vamos para uma missão basicamente impossível, uma missão tranquila velho, nós vamos atrás de ovo, cara. Sim, ovo de dragão, nós vamos atrás de ovo de dragão, pra quê? Pra gente tá chocando, eu já tenho um ovo de dragão, só que na hora que eu gravei deu um problema na gravação, aonde eu tive, é, perdi basicamente o produto base, o produto não, o vídeo base, né? Então eu fiz a base aqui, na cachoeira, tá? Pra vocês verem aqui. Eu acho que no último vídeo eu já mostrei a caverna, né mano? A caverna, a caveira, a caverna, a caverna. Então, é o seguinte, tamo aí na caverna, tá? Aonde basicamente foi um local que eu achei bem bacana pra estar próximo aqui das ravinas dos nossos amigos dragões, cara. Então, hoje nós vamos atrás de um ovo, vamos ver se a gente não morre. Então, missão muito louca aí, né? Mano, é uma agulha meio complicada, cara. E o nossa, na última vez que eu tava gravando, eu consegui dois ovos, né? Só que... Ah, tem ovo ali embaixo já. Não, não é, pensei que era. Bom, eu achei dois ovos e acabei tomando, cara. Como assim, metralha? Eu fui, entrei aqui neste meio aqui e tinha dois dragões. Bravo, mas brabo mesmo. Pensa num bicho brabo. Pensa num bicho parrudo e bravo, cara. Então, já viu, né, o que que deu. Então, hoje nós vamos dar aquela voltinha marota aqui. E se vocês quiserem também sufur, né, no caso o enxofre, é só descer aqui pra baixo aqui e pegar, cara. Coletar à vontade, mano. Espero que eu ache um ovo. Se eu não achar, galera, a gente volta lá pra base que eu já tenho um ovo, né? Pra ficar um pouco mais... Né? Um pouquinho mais rápido o gameplay. Mas eu quero achar um ovo. De dragão de raio. Eu achei de fogo, né? Olha só que beleza, cara. Temos escorpiões aqui embaixo, aqui. De boa. Será que eles não treta entre eles, não? O dragão e o escorpião, né? A luta do século, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui não tem nada. Será que é... Ali, 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 ali... Ali é ovo, é ovo, é ovo. É ovo. Não, não é ovo. Não é ovo. Não é ovo, cara. Bom, galera. Eu acho que eu não vou achar nenhum ovo, não, cara. Ali, olha. Ela era pra ter, não tem. Aqui era pra ter, não tem. Ou tem? Não tem. Não tem ovo, não tem ovo, não tem ovo, cara. Ô, louco, meu. Ô, dragão. O que tá acontecendo, seus vacilão? Tá na hora de vocês começarem a botar ovo, cara. Só que... Tá ligado, né, mano? Eu vou aproveitar... E vou pegar sulfuro aqui embaixo. Aqui tem, ó. Tá vendo aqui, galera? Essas pedras amarelas. É sulfuro, cara. Isso daqui. Deixa eu pegar a picareta. E já vamos pegar aqui, porque eu vou precisar disso aqui. Tá lá, bastante enxofre, cara. Coletando enxofre. E também estamos coletando também bastante ídolos aqui. Deixa eu ver. Tem mais uma pedrinha aqui. Ui, ui. Ah, não. Mano. Mano. Não, velho. O que que é isso, Joe? Ah, mano. Ô, louco, velho. Que porcaria foi essa, velho? Ah, mano. Não, não. Não gostei. Siga-me um. Siga eu. Vem cá, cara. Vem cá com o tio Betralho aqui. Eu tô precisando de você. Vem cá. Vem cá, mano. Deixa eu colocar aqui. Nossa, mano. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Vem aranha. Vem de tudo aqui. Chega aí, cara. Deixa eu dar aqui e parar todos. Vamos lá. Parou? Cadê você, cara? Nossa, ele para no lugar mais difícil, cara. Siga eu aqui. Siga eu de novo. Siga eu de novo. Vem cá. Ah, tá vindo aranha, mano. Tá vindo aranha. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Já ficou meio complicado. Vocês viram, cara? Eu acabei caindo lá. Foi um probleminha básico. Eu vou ter que parar em algum lugar e fazer ele não me seguir. Ou eu vou deixar ele me seguindo. Vamos lá. Espera aí. Vamos fazer aquele esqueminha básico. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada. Você viu o bichinho caindo ali, velho? Tu viu? Achei até interessante. Vocês viram? Ele caiu que nem uma abóbora, cara. Mano, o bagulho foi complicado. Mas vamos lá. Eu vou dar uma volta aqui para baixo. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou descer aqui. Não quero nem saber. Se tiver dragão, nós vamos enfrentar, cara. Ah, tem dragão, velho. Tem dragão ali. E eu acho que vou ter que enfrentar esses caras aí. Ah, ele pousou, mano. Ali tem ovo. Ali tem ovo. Tem ovo. Tem ovo. Tem ovo. Vou pegar esse ovo rapidão, cara. Peguei. E vamos sair voado. Sai, sai. Sai louco, metralha. Sai louco. Sai louco que não tem jeito. Sai louco que não tem jeito. Vamos ver se ele está vindo atrás. Tá, está vindo atrás, cara. Está vindo atrás. Deixa ele para trás. Não quero nem saber, mano. Bicho, já ficou para trás. Já ficou na canseira. Vamos que vamos. Vamos pegar mais aqui. Vamos levar o ovo lá e já chocar esse ovo. Para a gente ver o processo lá. Quanto tempo demora. Tudo certinho. Deixa eu descer aqui para baixo. Não, vou descer para cima. Coisa linda. Mas vamos lá. Vamos chegar aqui. Aqui, olha. Aqui é o bagulho onde é que tem a nossa parte. Aqui das batatas. E tem a nossa caverna aqui. Espero que o dragão não venha atacar aqui. Imagina se ele segue a gente, mano. Imagina. O dragão chega. Não, vou seguir vocês aí só para ver. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui só para ter um pouco mais de segurança. Segurança. Boa. Para aí, para aí. Fica aí. Agora, eu vou mostrar para vocês que eu fiz um sisteminha aqui. Onde é para mim estar chocando os ovos. Está vendo? Aqui, olha. Essa parte aqui. Bem. Aqui, olha. Eu fechei aqui. Eu fecho aqui. Da hora que ele crescer, eu tiro o dragão para fora. E vou me virando, né? Então, aqui, eu coloquei cinco lareiras. Fechei aqui um sisteminha aqui de pedra e tal. E vamos jogar lá. Vamos ver se vai começar a incubar o ovo aqui. O importante é eu não comer o ovo, cara. Imagina comer o ovo. Vou deixar bem aqui no meio. Boa. Vamos ver. Está incubando? Está incubando, cara. Está incubando. Deixa eu tirar esse negócio aqui da minha mão, mano. Porque eu sou muito expert em estar fazendo merda, cara. Deixa eu até tirar uma thumb aqui para nós usar no vídeo. Dá uma olhada aí para vocês verem. Essa thumb vai ficar show, hein? Vai ficar show, olha. Chocando o ovo, cara. Vamos ver aqui como é que está a situação do ovo. 95%. E está descendo. A incubação está indo 100%. Level 20, velho. Level 20. É só para a gente ter o dragão mesmo, né? Porque no caso, ele é de veneno, né? Os dois dragões são um level... O pai e a mãe são level 20. Ixi, cara. Eu tenho que pegar carne, né, mano? Eu tenho carne no inventário? Não. Eu tenho leite, cara? Espera aí. Calma aí, mano. Calma. Calma aí, metralha. Mano, não é assim que funciona. Mano, eu acho que eu estou sem leite aqui. Eu acho que eu estou sem leite. Ah, tem leite. Vamos ver quanto tempo vai esse leite aqui para estragar? Duas horas. Quer dizer, eu tenho leite aqui suficiente para esse dragãozinho aqui. Só que eu acho que eu vou incubar o de fogo, cara. Por quê? Porque, ó. Dá uma olhada no level desse de fogo aqui, ó. São 55 level. Então, eu vou incubar esse. Esse outro aqui eu deixo aí no caso de uma reservinha aí, qualquer coisa, tá? Aí, a hora que ele nascer, eu já parto lá com o leitinho. A hora que ele estiver com uns 2%, eu já coloco o leite ali para ele estar comendo, comendo, bebendo. Deixa eu ver aqui. Boa. Esse aqui já vai um pouco mais, mais alto o level, né? 55, 55. Um level mais razoável, um level mais tranquilo. Onde a gente não vai ter dor de cabeça. Olha lá. 90%, 80%. Eu tenho que ver, galera, sobre o sistema de como conservar o leite. Porque deu problema quando eu faço aquele sisteminha do sal, sabe? Aquele sal com o sulfuro e o sal mesmo. Não sei. Tá dando erro, cara. Tá dando um erro bem, bem complicado. 82, ó lá. Tá indo. A hora que tiver uns 10%, eu corro lá pegar o leite. Será que se eu abrir a porta aqui vai interferir em alguma coisa? Vamos ver. Não, não vai interferir, não. A porta tá aberta, tá de boa aqui. É, não vai interferir, não, galera. Então já fica mais fácil. Já sai correndo aqui. Vou deixar até a porta. Sai daí, cavalo. Vamos tirar o cavalo daqui para mim sair correndo feito um retardado. Vem cá. Vem cá, cavalinho. Cavalinho, pocotó. Fica aqui, ó. De frente aqui, que eu gosto de coisa estacionadinha, bonitinha. Falou, obrigado. Deixa eu deixar essa porcaria aberta aqui. Para mim já chegar e sair louco. A hora que correr, já sai louco. Vira as costas e vai correndo, cara. Esperar aqui, 40%, é isso? Não, 60, 59, tá indo. Olha lá. Incubação tá quase... Quase concluída, galera. Deixa eu ver aqui. Orbital Cam. Ovo de fogo, velho. Esse ovo aqui, falar para você, hein. Vai ajudar demais a gente aí, nas nossas jogatinas aí no servidor. Lembrando, galera, que a gente vai começar aí e ver se eu consigo, né, entrar num servidor aí para a gente estar curtindo depois quando sair o aberração, cara. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. 43. Vai demorar um golinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que tá o bicudo aqui. Bicuco. Deixa eu ver aqui. Nossa, carne podre é mato para a gente. Ó, tem até polímero orgânico aqui se eu precisar depois, cara. Porque eu matei algumas... Alguns bichinhos esquisitos lá do deserto lá, cara. Assortou tudo isso aqui para nós. Olha, tem de tudo aqui, ó. Caraca, velho. Bom, 27%. 25% e tá indo. Deixa eu pegar um leite aqui para mim ver quanto tempo demora para estar pegando aqui. Quanto tempo ele vai demorar para estar estragando, cara? Espero que... Vamos ver. 16 minutos? 16 minutos. Então dá para mim pegar aqui já. Já levar lá e ir colocando. Quer coisa, a gente depois pega mais leite lá no nosso amigo lá, nos nossos dragões. Vamos ver aqui. Olha lá, 10%. Ah, rapidão, filho. Rapidão. 8%. 7. 6. Eita lasqueira. Tá indo rápido, velho. Não vai morrer não, viu, dragão? Uma vez aconteceu isso aí, cara. Eu coloquei o dragão aí para coisar e ele morreu. Chocou. Chocou. Boa. Deixa eu já colocar o leite aí, cara. Se vira aí, cara. Level 100, cara. Level 100. Subiu. Deixa eu colocar parar todos, que eu não quero que ele me siga, cara. O crescimento dele está 1% ali. Ih, vai demorar, vai demorar. Deixa eu ver a comida dele. A comida dele não está caindo por enquanto. Tá caindo bem devagar. Deixa eu dar um remote use só para ver o que acontece. Ah, não adianta dar remote use. Vocês viram? É o tempo dele ali. Tem 1 hora. Deixa eu ver se aquele... Chega aí, cara. Deixa eu apagar as fogueiras aqui. Ele está com coisa ativado, né? Deixa eu ver agressivo, neutro. Cadê, cara? Notificações, comportamento. Vamos ver aqui. Comportamento, desativar movimento livre. Desativar. Eu desativei, cara. Chega aí. Vou mandar ele me seguir. Siga eu. Vem cá, chega aí. Vem cá. Vem cá. Cara, não quer vir, não? Sabe por que eu quero que ele venha, galera? Pelo menos é que ele... Segue eu aqui, cara. Seguei no metralha. Vamos lá. Vamos ver se ele vem. Está vindo, está vindo. Só que agora ele veio para o outro lado. Aqui, aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que tirar ele daqui? Porque se ele crescer muito... Não, abre para o outro lado, cara. Abre para fora, cara. Abre para fora, mano. Não abre para fora, cara. Chega aí, chega aí. Caramba, mano. Não abre para fora e lascou. Deixa eu correr para cá. Vamos ver se ele vem. Eu tenho que fazer ele me seguir aqui. Vamos ver se ele vem. Cola aí, cara. Não vai vir, velho. Olha que coisa linda. Vem, vem aqui com o tio metralha. Vem cá, mano. Aqui, ó, filho. Eu vou demolir ali. Eu vou demolir aqui. Pronto. Vou demolir aqui. Depois eu ajeito. Vem cá. Chega aí, cara. Agora você vem. Agora você consegue vir. Vem. Agora dá para você vir, mano. Isso. Boa. Chega aí, chega aí. Eu vou fazer ele seguir um pouco mais para fora aqui. Porque daí, pelo menos, não tem dor de cabeça, mano. Pronto. Agora estamos na boa, velho. Dá uma olhadinha. Coisinha linda, velho. Ah, minha coisinha linda. Deixa eu ver o que ele comeu. Não está nem comendo leite, cara. Não está nem bebendo, né? Comendo, sei lá. O crescimento dele está 12%. Deixa eu ver se eu consigo colocar o sal no inventário dele para ver se melhora um pouco mais. Eu tenho que dar uma olhada aqui se eu tenho sal. Tem. Tem sal aqui. Dá para eu fazer mais. Eu vou fazer mais um pouco. O problema fica mais fácil aqui. No caso, seria esse sal e enxofre, galera. Cadê? Cadê a porca? Ah, está aqui. Está aqui. Está aqui. Isso, ó. É enxofre de sal. Pronto. Já dá para eu fazer aqui. Fabricar tudo. Fabricar todos. Vamos lá. Aí eu já pego e coloco junto no inventário. Não sei se ajuda a ficar mais tempo. Mas na geladeira ajuda a conservar muito mais, cara. Está crescendo, cara. Ah, é level 55, velho. Eu marquei. Ah, metade. Não é level 100, não. Level 100 é o C, tonto. Aumentou. Uma hora e 56. É isso? Vamos ver se realmente é isso. Olha lá. 57 minutos. Se eu colocar o sal, realmente, ele aumenta um pouco mais o tempo. Uma hora e 56 minutos. Quer dizer, pô, mano. Isso daí ajuda para caramba, velho. Isso daí dá um baita de um tempo para você refrescar e ver o que faz. Conseguir mais leite e tal. Essas coisas, né? Colocar mais sal lá. E eu vou ver se o outro dragão está lá. Qualquer cor, já deito ele e meto mais sal. Mais sal não. Mais leite aí, né? Porque o outro dragão está preso lá ainda. Eu acho, né? Vamos ver aqui. Eu não preciso mais fazer nada, cara. Fica aí, ó. Está no crescimento. Deixa eu ver aqui. Opções, comportamento, configuração de coleta. Deixa eu ver aqui. Voltar. Volta. Opções. Opa. Mudar nome. Rejeitar. Castrar. Não, não vou castrar, não. Fica aí. Bom, galera. É o seguinte. Eu acho que já deu um tempo suficiente de vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Ó. O Iverner aí, level 55. Batatinha aí. A gente já conseguiu um Iverner muito zica. E o próximo aí que a gente vai conseguir aí. Eu acho que vai ser... Eu estou atrás de um de gelo, cara. A gente vai atrás de um de gelo. Então, a gente vai chocar um Iverner de gelo. Vamos pegar o nosso leite lá. Fazer todo o sistema de coleta. E ir atrás de um Iverner de gelo. Então, já sabe, né? Like, favorito. Se inscreve no canal de metade. Tamo junto. É nóis.